Próxima história... Como? Toda a gente sabe quem foi o Rei Arturo, não é? Não. Eles eram alguns? Há muitos muitos anos, vimos até um rei que nos 25 tinha 12 cabaleiros super famosos que andavam todos à volta de uma mesa redonda para passar alguns dias a pensar mais. E a discutiremos. Menos um que era o Lancelot. E o Lancelot era considerado o mais corajoso de todos os cabalos. Depois, certo dia, o nosso Prado correu-te por um Lancelot e disse Vamos à caça. Estavam eles já nos bostos para caçar e de repente veio um veado branco. Coisas nunca antes vistas, um veado branco. E como nós fazemos a tudo aquilo que nunca antes vimos? Eles só vieram matar. O Rei Arturo saca de uma seta, a ponta dirifica o coração do veado. E lança a seta, lá vai a seta. Se dirifica o coração mesmo antes de tocar no veado, cai no chão. Nesse momento, o veado transforma-se em um monstro enorme. Um metro e meio de largo por dois da altura. Você diz que é isso? Não, basta só uma. Ou seja, era feio. Agora, talvez as esperanças eram um bocado pior. Então, o monstro chegou ao pé. O Lancelot olha para o monstro e foge ao jogo para trás de uma árvore. Enfim, assim. Não. Não. O monstro chega ao pé do Arturo, dá-lhe uma chapada, manda o Arturo ao chão. Põe o pé em cima do peito e diz, Arturo. Arturo diz, não. Não, monstro. Por quem sois? Eu sou o Arturo, rei de Camelot e todas estas tudo não podem viver sem mim. O monstro continua com o pé em cima do peito para o Arturo e diz, Arturo, vou te matar. O Arturo diz, não. Dá-me pelo menos uma oportunidade, não me podes matar desta forma injusta. Eu sou o rei de Camelot, se há uma oportunidade. Arturo, vou te dar uma oportunidade. O Arturo diz, então me diga lá, monstro, o que é que eu posso fazer? Eu vou te fazer uma pergunta. Pois assim, Arturo. Tens um mando para responder à pergunta. E se não conseguires descobrir a resposta, Arturo, eu vou te matar. Ok? E dispara-lá aí a pergunta. E o monstro diz. Pois Arturo, a pergunta que tu tens que responder é, o que é que as mulheres mais desejam na vida? Oxi... Gross. Gross. Não, Gross. Gross. É um bom. Pois bem. Só o que é que eu sou a deseja, quer dizer? Mas o que aconteceu foi o Arturo chegou ao pé do outro lado e perguntou ao outro lado e disse, ai, o que é que as minhas mais desejam na vida? E o outro lado disse, ai, o que é que as minhas mais desejam na vida? É que as minhas mais desejam na vida? É que eu as deixo sem paz. E ele respondeu, ai, o que é que as minhas mais desejam na vida? É que eu as deixo sem paz. E diz, se calhar não, se eu for perguntar a outras minhas, se eu for perguntar a asainas. E ele respondeu, ai, o que as minhas mais desejam na vida é bem servir todas as pessoas. Hummm. Não sou mal. Só o que é que as minhas mais desejam na vida? E os senhores respondem que as minhas mais desejam na vida. É que o senhor tem um prato tão bom, tão bom que tal a gente fica solucida pelos que Deus gostou-me. As minhas mais desejam na vida. O pessoal tem que perguntar a aqueles minhas mais desejam na vida. O que é que as minhas mais desejam na vida? Só o senhor diz, como faz o minhas mais desejam na vida? Se diz o senhor tem tempo podido. Se também é que puder. Opa. O outro fez um vento de risco e diz isto também não sou nada, não. O senhor me tem de perguntar, ou imitar ou um padre que vivia lá sozinho na alta montanha já há 30 anos a pensar sobre a vida. O que as mulheres mais desejam da vida, é uma forma de vida santa, com os outros pecados da carne, todas essas coisas. Ele toma nota com a música e tudo. O que é que as mulheres mais desejam da vida? E cada uma das pessoas a quem eu perguntava, dava-lhe uma resposta diferente. Deve ser que alguém tivesse dissertado. E passado um ano, o dono Ancelotti disse, Ancelotti vamos até o meio do bosque para dizer as respostas todas. Ancelotti não disse, não, não, Arturo, deixa-me estar quase assim sozinho. Eu passo a pensar. Perdão, vamos os dois. E foram os dois. Estavam os dois a caminhar para dentro do bosque quando passaram por uma gruta. No exemplo de gruta, ouvir uma voz horrível. A dizer, eu sei a resposta. Mas agora eu tenho que estar gruta e disse, o Gertrude, o pessoal achava-vos a entrar no batismo. Não, 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 não disse, não. Eu fico aqui fora a perceber se é o dia. Não, não, vamos os dois. Então entraram os dois. Gertrude se sentou de suspalto, que tirou as tensas de areia que havia a entrada da gruta. E no fundo a gruta descubri uma velha horrível. Descobriram uma velha que quando falava se babava, mas era babava assim bem bovente. Passava aqui por uma verrua que ela tinha, segundo três cabelos. Claro! Estás mesmo nojendo, pá! Então ela falava assim que pula a saliva, que assim ia cair. Zera, saia, respira! Se tu já acordaste bem todos, e tu? E então, o Arturo, que era um rei, afinal, se disse comportar que nem um rei, disse, Ia dava a senhora, diga-me, por favor, qual é a resposta? Tens que me dar uma coisa, Arturo. Será? Com certeza, minha senhora, dou-lhe tudo aquilo que a senhora quiser. Quero um palácio, quero diamantes, quero uma escola de narcoleiro. Pelo que a senhora quiser, eu sigo. Não, eu quero-me casar com um jovem cavaleiro. O Arturo, que é uma pessoa bem informada, disse... O que é que não disse que não posso dar? Posso dar de um arturo, não posso dar a vida de uma pessoa. Pois pena. Então, Arturo, não pode falar a resposta. Então, no raro momento de coragem, que eu passo em frente e disse Arturo, eu caso-me com ela. Não, Arturo. Mancelote, olha bem para aí, aliás. Mancelote! Tira por cima, Mancelote, já tinha feito as delícias em sonhos de tanta mulher. E ela babou-se ainda mais, a olhar para o Mancelote. Mancelote, pensa bem. Olha bem para a cara, ela é a coisa mais foia que o jovem que tinha na minha vida. Mancelote, tu pensa duas vezes no meu bom jovem, eu prefiro morrer, sabes? Não sei se não, Arturo, para te salvar a ti. Para salvar o reino de Camelote. Mas, eu caso com a velha. Mas, então, a velha disse... Sai! Mas, então, disse... A velha, o que as mulheres mais desejam na vida, é serem donas. O seu próprio destino. E o Arturo escreveu. Agora, eu tomei com um monstro, que já estava à espera. Estava o monstro à espera, e o Arturo fez ler, uma por uma, todas as respostas. E a cada uma das respostas, o monstro dizia... E a fazer um sorriso cada vez maior. Estava quase com um sorriso certinho que ia matar o Arturo. O Arturo dizia... Calma, amor, tu ainda tem... Um último resposta. O que as minhas mais desejam na vida, é serem donas do seu próprio destino. E, desse preciso instante, o monstro se transforma-se enfiado e desaparece para o meio do Bosco. Boa! De acordo com o Arturo, se eu fosse. Quem não se safou foi o vosso amigo, o Anselot, que tinha casado com aquela... bela senhora. Foi, por exemplo, mais triste que já se viu em Camelot. Nunca ninguém tinha visto uma coisa assim. Tiveram de buscar um padre já com 27 anos, e tiveram de partir dos óculos para o caminho, porque ninguém queria casar o bela, o Anselot, com aquela... coisa. Não houve música durante a missa. Quando eles saíram da igreja e viram-se para aqueles padres assim mais formados e não sei o que mais, eram padres negros que haviam nas janelas. E durante o copo de água estavam-se todos a comer, não é? Realeza, sete dados, sete facas, todos a comerem assim um pico-pico-cocó. E era ver a velha apogada com a Rosa assim com as mãos... E era ver os barros da Rosa saírem-lhe pelo nariz... Chefe! Acabou! É mesmo! É de hoje! E acabou 자기 do muro que o dano meio. Enquanto chegou... Argaron! Que dano! Da verdade... Estava mais forte... Aí ele teve muito salto deНas com a nossa querida Penhinha, né? E ela virou-se para ele e disse... Salte! Benjamin! Acelote puxou os olhos, porque os anjos estão a ser um bocado mais fácil. E assim puxou os olhos e sentiu as mãos dela, a mão dela a pegar assim no cucuruto. Se a uma parte de trás da cabeça se aproximou a ser a boca dela da boca dele. Acelote está tão bem, eu tenho que encontrar quase os lábios dela, tocar os lábios dela. Ouviu uma rosa muito suave a dizer. Acelote para os outros. Acelote abriu os olhos, não é medo, obviamente. E à frente dele, ele viu mais do que a ovelha. Acelote era o mais bonito que a uma vez eu tinha visto na vida. E pensou, não, boa, você não sabe grande. E ela disse, sabes, uma sorte, eu fui em frente de sábio. E agora, tu terás que decidir se eu sou bonita durante o dia e feia à noite. Ou ao contrário, se eu serei que a ovelha arranha durante o dia e à noite serei bela só por ti. O que é que o nosso amigo Acelote escreviu? Acelote. O que é que o nosso amigo Acelote escreviu? Acelote. O que é que você fala à noite? Acelote. 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 Acelote.